Música Nós estamos vendo hoje a concretização do trabalho da bancada federal maranhense possibilitando que a Secretaria de Estado da Educação faça essa entrega aos sistemas municipais de ensino são veículos que são usados todos os dias e são fundamentais para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola Com as entregas de hoje o governo Flavio Dino completa 118 ônibus entregues para as prefeituras municipais hoje serão entregues 4 ônibus escolares e é um movimento do municipalismo o governador Flavio Dino prega o regime de colaboração efetivo e também evidentemente nos preparando para se Deus quiser retornar as aulas gradativamente no sistema híbrido Música